Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo, claro, como vocês sabem, novidades aqui no canal. Ai, que delícia! Eu vou entrar aqui na minha conta, essa aqui é a conta da Tailândia, mano. E aqui já liberou já as skins pra você poder jogar e poder destruir lá e fazer o que tem que fazer, mano. Aqui, eu já tô com a nova skin. Vou entrar aqui no modo, que é o modo redenção. Pra quem não sabe ainda como que joga, já vou estar mostrando pra vocês, beleza? Deixa eu ver se tem um modo que eu vou colocar aqui. Tem o mapa do tesouro e tem o airdrop. Eu vou jogar de airdrop, não, o mapa do tesouro, mano. Vou cair logo nele e eu vou pegar logo por gente e ele pra ficar com uma arma boa. Então vamos lá. Então a gente vai ganhar prêmios. Jogando com essa skin, você vai estar concorrendo àqueles prêmios. Concorrendo não, você vai ganhar aqueles prêmios dependendo da quantidade de partidas que você fizer. Jogando com essa skin e com aquela prancha equipada, tá? Você pode ver, ó, como já tem aqui a galera aqui no... Esse aqui é o servidor da Tailândia, mano. Ó como já tá aqui a galera, mano, usando a nova skin, cara. Galera, eu tô testando também um outro gravador, tá? Então pode ser que o áudio aí não fique muito bom. Ou a imagem, tá? Que eu tô testando aqui o Streamlabs, né? Antes eu gravava pelo PC, utilizando o OBS Studio. Mas agora eu tô usando o Streamlabs, que eu achei ele mais leve. Ué, aqui já pegaram tudo, já tá esgotado. Não deu. Se for inscrito aqui, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. No modo Redenção, galera, consiste basicamente... Se você matar alguém, a sua barra de fúria, que é essa barrinha aqui, vai aumentando, tá? Level 1, você aumenta seu HP, vai pra 300. Level 2, o seu dano de arma aumenta. Level 3, você começa a correr mais rápido. Level 4, você vai tá pulando mais alto. E level 5, você vai ser procurado, mano. Aí vai ficar tudo no máximo, tudo top. Só que quem tiver perto de você, vai ver você no mapa, através de uma bolinha vermelha que aparece no mapa, mano. Mas em compensação, você fica matando geral, mano. Porque você fica com dano aumentado, salto, correndo rápido pra caramba, mano. Fica da hora. Uma dica que eu dou pra vocês nesse modo, cara, é pegar uma P90. P90, que ela tem bastante munição. Então, eu acho que ela é a melhor pedida pra você jogar. Vou jogar tudo aqui rápido, rápido, rápido. Vamos ver o que eu ganho aqui, gente, beleza? Ó, tipo, eu tô com uma AR. A AR não é muito boa, mano. A P90 é boa, porque você coloca o Cartuch 3 nela. E você vai ter bastante munição, tá? Até você trocar o vent dela, né? E isso, mano, faz uma diferença enorme nesse modo. Você pode ficar simplesmente correndo pra encher sua barra, caso você não queira ir pra trocação. Ou você pode também pegar um carro e ir andando de carro, tá ligado? Aí você também vai enchendo. Mas se você matar alguém, ela enche bem mais rápido do que você ficar só correndo, mano. Eu vou pegar pra Rumi Sentosa, porque tem a ponte ali, ó. Já aumentei level 1. A minha HP já subiu. Ó lá, meu HP já tá em 300. Tá? Então, isso aí já dá uma diferença na trocação. Você já fica com mais vida. Então, o cara já demora mais pra te matar, né? Vou pegar aqui. Se você ficar parado, ela vai descendo. Tá? E aí, complica, né, mano? Eu vou dar uma dica, velho. Acompanha o vídeo todinho aí. Eu vou te dar uma dica, velho. Top pra esse modo aqui. Que com certeza você, usando essa dica, mano, você vai fazer boia direto. Corre, bicho. Corre, corre. Olha lá. Tá quase chegando a segunda. Meu HP tá em 300. Na segunda. O que que vai acontecer na segunda? Vamos ver, vamos ver. Encheu a segunda. Muito bem. Na segunda o que que deu 300 ainda. Só que agora eu tô com... É... Habilidade de tiro. A minha habilidade tá mais certeira na pontaria. Na segunda. Se eu der uma rajada no cara de longe, é muito difícil de eu errar os tiros com a segunda habilidade ali. Agora vamos encher pra terceira. A terceira vai ser um pouco de velocidade. Tá, ele vai incrementar um pouco mais a minha velocidade. Vou ficar correndo um pouco mais rápido quando encher a terceira. Opa, já tem gente trocando ali. Eu vou participar. Ó, essa aqui é a arma. É essa arma. Olha só. Ela tem 70 já, ó. Não posso parar de correr, mas eu preciso pegar ali a boca, hein? Ó, os caras estavam aqui na frente, mano. Se você ver alguma bolinha vermelha, é porque o cara já tá em level 5, mano. Aí, velho, é só você... Se você não tiver level 5, você tem que correr do cara. Opa, beleza. Level 3. Minha velocidade aumentou. Vamos atrás do cara. Cadê? Eu vi os caras trocando por aqui. Ó, o salto ainda tá pequeno, ó. Ainda não tô dando saltão. Quando eu chegar no level 4, aí o salto aumenta. Tô atrás do cara, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu vi ele atirando pra cá. Ele estava fazendo trocação aqui. Vou correr aqui pra cima. E aproveito correndo aqui pra cima. Eu tô fugindo dele. E tô enchendo minha quarta barrinha. Ali, ó. Ali tem um. É, eu não tô com o que eu achei. Olha lá, ele lá. Olha lá, ele lá. Eu já tô level 4. Eu tô dando aumentado. Tá level 2. Eu tô level 4. Meu dano já tá maior. Morreu! Level 5, galera. E agora que tá o detalhe. Vamos lutear logo ele. Agora, velho, aqui é todo cuidado é pouco. Por quê? Porque no level 5, todo mundo que tá aqui nas proximidades tá me vendo. Eu começo a aparecer, ó. Voltei pro level 4. Level 5. Acendi. Aí eu fico aceso no mapa, velho. Eu fico aparecendo uma bolinha vermelha no mapa quando eu tô em level 5. Então a jogada vai ser assim. Você chegou level 5? O que você faz? Deixa eu só chegar ali na ponte. Vou até pegar o carro. Quando você anda de carro, também ela enche, cara. Tá? Você não vai perder a habilidade. Vou pegar o carro. Caiu. Caiu. Agora ela é 100 de novo. Presta atenção. Tá enchendo. Aliás, já tô level 5 ainda. Mas eu só vou pegar o carro pra eu sair da zona. Agora sim, ó. Ó o que que você vai fazer. Tá vendo que eu for rapidão? Eu vou abaixar. E vou indo abaixado. Por que isso, galera? Porque já vai cair, ó. Caiu. Quando ela cai, eu saio do mapa. Eu não apareço, mas no mapa a bolinha é vermelha. Então se tiver alguém perto de mim, ele não vai saber que eu tô chegando, cara. Isso é essa aí jogada, tá ligado? Ó. Temos nóis. Temos nóis. Falei. Se você assistisse o vídeo todo completo, você ia gostar dessa dica. Isso é legal quando você vê um level 5 na sua frente. Aí você faz isso. Você abaixa, fica andando agachadinho. Você vai diminuir, né? Vai cair. Nossa, eu não tenho gelo. Ó. Tô aceso. Os caras devem estar me caçando. Se tiver alguém aqui perto, já viu a bolinha vermelha correndo. Os caras já vão ir pra cima. Com sangue nos olhos querendo pegar, né? É verdade. Olha, mano. Onde que caiu aquele drop? Ó. Onde caiu o drop? Caraca, velho. Bora correr, bora correr, bora correr. Cara, velho. Não tô achando ninguém. Precisaria achar um gelo, mano. Correio. O ruim quando eu tô assim é que eu tô aceso pra todo mundo. Ó lá. Acendeu um level 5 lá, ó. Agora eu vou devagarzinho aqui, ó. Que já vai apagar o meu. Quer ver? Ó, ele também fez a mesma coisa. Pelo visto. Ó, apaguei o meu. Aí eu dou uma corridinha. Apaguei. Eu tô apagado. Ele não sabe que eu tô aqui. Aí agora eu corro. Agora ele vai acender. Ó. Ele não sabia que eu tava aqui, ó. Agora acendeu o meu level 5, ó. Ó como a P90 faz a diferença, né? Tô com muitos outros no seu mapa. É um brequeiro. Não, eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir. Tô com muitos outros no seu mapa. Não, eu não quero mais ouvir. A P90 faz a diferença, velho. A P90 é o bicho, meu. Falei. Agora eu preciso apagar a minha luzinha. Tô com o level 5. Só que eu peguei ali aqueles coisas ali. Aquilo ali aumentou de novo, meu level. Agora eu vou ter que ir abaixadinho. Pra que ninguém me veja, tá ligado? Vou abaixadinho. Abaixou já o level. Agora eu corro um pouquinho. Abaixo de novo. Vocês viram? Ele passou do meu lado. Ele não me viu porque apagou, minha luz. Ele sabia que eu tava ali. Porque ele tinha acendido aquela hora o vermelhinho no mapa. Então ele sabia que eu tava ali. Mas na hora que... Quando eu abaixei e andei de novo, eu desapareci do mapa. Igual eu tô agora, ó. Ó lá. Tem um ali, ó. Ele não sabe que eu tô aqui, ó. Agora ele vai acender, ó. Presta atenção. Olha lá, o dele acendeu também. Mas ele ainda não me viu. Agora acendi a minha. E agora ele tá ferrado, meu filho. Que agora ele tá ferrado. Que agora ele vai ter que se pegar no chão pra correr. Corre, sacana. Corre. Corre, corre, corre. Ó a P90. Ó a P90. Respeita a P90. Pena mãe. Olha, olha. Eita, nossa. Ah, se protegeu, né? Não adianta não, filho. Aqui é a P90. Eita, tá ligado. Toma. Carreguei minha P90 todinha, velho. Olha lá. Tem um level 5 ali, ó. Ele não sabe que eu tô aqui ainda. Porque eu ainda não tô level 5. Olha lá. Ele tá ruxando naquele gelo lá, ó. E não viu chegando. Ele matou o cara lá. Quase. Apagou o level 5 dele. Agora você deu o meu aqui, ó. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Aí, toma o level 5. E agora ele me viu. Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô. Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô. Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô. Ah, menino, chegou. Largou na hora. Era o último, mano. Mas olha lá. Quase que eu peguei ele. Se eu estivesse com a P90, velho. Tinha dado bem, não, hein. Bem galera, esse é o vídeo Espero que essas dicas possam te ajudar hoje a noite Pra você matar bastante Olha aí, eu ganhei uma caixa ardente, mano Olha aí que louco Uma caixa ardente, ainda não apareceu o loot Assim que aparecer o loot eu vou gravar o vídeo Galera, aparecendo aquela caixa de loot Provavelmente daqui até a noite eu faço um outro vídeo Mostrando aquele novo loot lá Onde você vai estourar ele Pra pegar a máscara do Jason, tá? Vamos ver o que é aquela caixa de loot, mano Que eu peguei ali, eu não sei o que é não, mano Deixa eu só recolher aqui Hum, cofre Eu peguei uma caixa de loot ardente lá Pegando fogo, mano, cadê ela? Aqui, ó Olha só, mano, é uma caixa pra essa skin aqui, ó Que da hora, hein Vamos abrir ela É, ouro É isso aí, galera Então essa é a dica aí Assim que sair, mano A caixa O loot lá com a máscara do Jason Eu vou estar gravando outro vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreve Ativa a notificação pra você não perder o próximo vídeo Valeu Eu sou Marcelo Pontes Fiquem todos com Deus Fui 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 Fui